Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cremilo Degiane. E meu nome é Ernesto Mangain. Este é o Discover Channel. Então, seja bem-vindo. E hoje nós estaremos a falar do assunto que está dando o mundo aqui falar a essa pandemia Covid-19 ou para quem preferir coronavírus. Então, nós vamos falar nas suas ambiguidades e também nas suas implicações aqui no nosso país. Bom, é verdade que a doença já está se alastrando hoje, já se alastrou em todo o mundo. Atualmente, o país Itália e Espanha são os países que estão com um grande número de infectados. E nós vamos tentar falar disso aqui mais no nosso contexto africano, assim que é. Certo. Então, nós vamos tentar olhar para as implicações disso, como é que o povo está olhando, como é que nós estamos lidando com essa situação, principalmente a questão de levarmos a sério ou não essa questão toda. Como é que isso está gerando, ou como é que está sendo olhado aqui no nosso país? Bom, todos os países, mundo afora, na América, na Ásia, na Europa, já estão tomando medidas para se precaver ou para impedir que essa doença possa se propagar de uma maneira, digamos, mais abusiva. E aqui na África, nós, os moçambicanos, por exemplo, estamos com muito medo. Atualmente, estamos com apenas oito casos de infectados, até a data de ontem. Certo. E esse fenômeno está trazendo muito medo para os moçambicanos, inclusive, pânico para dentro das próprias casas. E uma das coisas que nos deixa com bastante medo é o fato simples, muito claro, de que o nosso governo, ou seja, o Ministério da Saúde, não está preparado para lidar com essa situação. E nós mesmos, moçambicanos, não estamos bem preparados para lidar com isso. Ao percorrer por longo da cidade de Maputo, atualmente, entre outras cidades, a nível de todo o país, podemos perceber que ações não estão a tomar as medidas básicas estabelecidas como medidas de prevenção para que essa doença não se propague. Exatamente. Não que o Estado, ele não está a tentar trazer soluções para nós, mas, às vezes, por causa da falta de confiança, a informação que nos é dada a ser, que advém do próprio Estado, muitas vezes não é levado a sério por conta da falta de credibilidade do povo com relação ao próprio Estado. Então, isso acaba trazendo problemas para nós como povo e também problemas para o próprio setor do Estado, assim como da saúde, como o meu irmão aqui, colega, estava a falar, dizia que não estamos preparados para lidar com essa questão, principalmente o setor laboratorial não está lá muito preparado para isso. Não temos sistemas, não temos nada aqui no nosso país para, então, trabalharmos com isso, a não ser minúsculas setores e pouquíssimas pessoas capazes de lidarem com isso. O Aurelis falou aqui uma coisa bem interessante sobre a estrutura. Os nossos hospitais, as nossas clínicas, geralmente, não têm uma capacidade para lidar com uma demanda muito grande de enfeitados ou de doentes quando o assunto é coronavírus. Até os próprios países mais desenvolvidos, atualmente, estão tendo esse problema para gerenciar essa situação toda. Imagina quando para nós, africanos. E uma das coisas que está a criar muito pânico, atualmente, está relacionada a uma das medidas de prevenção, de propagação da própria pandemia, que é o isolamento social, né? É uma coisa que está nos assustando bastante aqui. Exatamente, a população não está lá muito pronta para esse tipo de evento, o cumprimento disso. Eu não sei, na verdade, o que pode estar a acontecer dentro do próprio ser de cada moçambicano, mas, talvez, a própria questão das condições de cada um de nós. Porque nós encontramos várias pessoas que o seu ganha-pão é diário. Muitas pessoas, ou se não a maioria dos moçambicanos, eles dependem disso. E também os outros dependem de um em um único trabalho. Agora, a questão, o susto e também a ouvir, tanto de perto quanto de longe, só essa questão do isolamento traz pânico e muito, muito medo. Tocou aqui nos nossos um assunto bastante preocupante, né? Que é sobre o ganho de nós, povo-meçambicanos, que muitos de nós ganham é diário. Então, ter que pausar tudo isso para ficar em casa é bastante preocupado. Estamos naquela situação em que, se correr, o bicho pega. O bicho pega, sim. Se ficar no bicho come. Então, é uma situação que nos deixa muito afeitos mesmo. Exatamente. E é preocupante, bastante preocupante. Porque acreditamos que o nosso governo, não sei dizer se seriam capacidades ou boa vontade para nos ajudar, talvez com cesta básica para esse período, ou medidas, talvez financeiras, podem ser tomadas no âmbito dessa doença, nem quando essa doença está, temos esse risco de sermos contaminados. Eu acredito neles que outra coisa que nos deixa, assim, preocupados e essa falta de informação, porque nós acreditamos realmente que seja o número de sete ou oito pessoas infectadas. A própria capacidade do nosso governo de poder lidar com a situação, no sentido de fazer a estatística de número de infectados, doentes, é uma coisa que, para muitos, há uma dúvida muito grande. Houve casos de pessoas que... Há casos, por exemplo, nosso país faz fronteira com a África do Sul e o acesso para a África do Sul e Moçambique. É possível entrar e sair sem precisar do zero para a própria fronteira? Então, essas pessoas estão entrando claramente, como é que o governo está a incluir essas pessoas? Como é que o governo está a testar? Essas pessoas sabem que tem pessoas entrando claramente no nosso país ou saindo claramente? É uma situação muito dura, completamente complicadíssima. Então, isso daí dá a gerar polêmica aqui. E uma outra coisa é que Maputo está muito próxima da África do Sul. Então, há anos já se vem fazendo essa transição clandestina. E tantas pessoas até já vieram contrair vários ferimentos, prisões, até mortes nessas fronteiras por conta dessa entrada, tanto na África do Sul quanto no Moçambique clandestinos. Às vezes, outras pessoas estão buscando esses meios, porque, por exemplo, os sul-africanos lá têm um maior número de infectados que eles só querem se livrar desse mal, tentando correr para Moçambique. Chegam aqui e encontram que a fronteira está fechada. Então, a coisa fica meio... E acabam apelando para essas outras formas de entrar no nosso país. Eu acredito que, na volta dos países que nos cercam, aqui na África, que nos cercam Moçambique, o nosso país está mais avantajado nesse momento. Se é que os números que estão sendo dito são reais, nós estamos numa situação mais controlada. Mas o que nos deixa muito aflitos, talvez você esteja pensando por que nós estamos aflitos, são apenas sete ou oito pessoas. A questão é se realmente são esse número de pessoas que estão sendo dito, porque há uma dúvida muito grande. Há uma dúvida muito grande. As pessoas que já foram identificadas, afetadas, elas estão sendo controladas agora. E quem está na rua, ao encontrar alguém na rua, você fica com dúvida se a pessoa realmente está afetada ou não. Porque talvez tenha sido uma dessas pessoas que entrou antes também, vendo o desembargo. As fronteiras são controladas aqui no nosso país. e são essas internacionais, né? E não só internacionais, mas que estão próximas a capitais. Nós temos fronteiras, por exemplo, aqui em Nianz, Cabo Delgado, que fazem uma fronteira com outro país da África. E essas fronteiras são muito precárias, as condições são bastante precárias. E é possível entrar e sair sem grande controle. Inclusive, essa mesma questão de insurgentes lá em Cabo Delgado, muitas pessoas não são daqui, vêm de outros países. Há pouco também vimos uma notícia de que uma média de 61 pessoas morreram asfixiadas num container, vinham de fora do nosso país, entrando para cá. Então, é uma situação muito complicada, principalmente voltada a essa questão mesmo de Covid-19, respectivamente, aqui em Moçambique. E um outro fator são os chapas. É, o transporte. Bom, é sabido por todos nós que o setor de transporte aqui no nosso país, na grande parte, é gerenciado pelo privado, não pelo público. Então, é uma situação bem complicada, porque nós não temos carros próprios. Então, não vamos nos distanciar ou nos isolar totalmente. Precisamos de um transporte para nos locomover de um lugar para o outro. Para quem tem um lugar particular, graças a Deus, né? Enquanto as que não tem, como é que vai ser? E os privados, eles não saem das terminais com 5 ou 8 pessoas para manter o distanciamento, as regras são estabelecidas, não. O que eles querem é somente o lucro. Então, eles não vão aderir com tanta, assim, com tanta, não sei como dizer. Facilidade. Ou simplesmente aceitarem isso. De vontade. Porque a própria condição do nosso país não está fácil. Vamos lá ver a questão da gasolina. e tantos outros tipos de óleos que vão usar lá nesses carros. Porque eles alegam ou trazem isso como defesa da negação de cumprimento dessas normas. Que, então, são os dados para podermos nos precaver desse não tão bem-vindo Covid-19. Então, pessoal, essa é uma visão que nós temos sobre a África. que queremos trazer uma visão aqui panorâmica sobre a situação da África em relação ao Covid-19. Então, é assim como nós estamos, é assim como nós estamos vivendo. Dia a dia, algumas pessoas estão usando máscaras, luvas, como já era comentado. Mas... fica a questão. E as pessoas estão nos bairros suburbanos, as pessoas estão vivendo nas matas, as pessoas estão sem informação, sem uma televisão para ver como se prevenir. Como é que o governo está a fazer ou está a lidar com essa situação? Nós sabemos já muito bem. Então, é uma situação bem complicada e nos deixa bastante com muito medo. Sentimos, com certeza, a Janeiro, nos pelos pais que já estão sendo afetados. Conosco, em nós, reina o medo. Mas, aqui já está a viver esse terror, esse drama todo. Todos os dias, acompanhando essas mortes de perto e muitas vezes o que mais é assustador é sempre pensar se é que eu sou o próximo. Nessa situação é totalmente complicado. Mas, nós, como moçambicanos, principalmente por estarmos totalmente vulneráveis a esse vírus, nós somos levados a recorrer a uma pessoa, a uma entidade divina. É a única, na verdade, que existe. Após nos ajudar no momento. ao nosso Deus, a quem nós temos separado nossas vidas para ir. E nós convidamos a todos vocês que, nesse momento, nos acompanham, nessa hora ou no porvir, poderão acompanhar esse vídeo a se voltarem para Deus. Porque, de fato, a verdadeira solução nós podemos encontrar em Deus. É isso, queridos despedadores, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, todos nós, orarmos nessa doença, ela está nos ajuntando, todos nós, o rico, o pobre, o africano, o americano, o europeu, o asiático, todos nós, devemos nos voltar para Deus, buscar a Deus em oração, não só em favor da nossa família, mas pelo mundo todo, para que Ele nos abençoe e que essa doença possa cessar, decorar, ser achada o cura o mais breve possível. Então, é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar.